Música Bem vindos a Mágica do Brasil Pessoal No programa de hoje eu não trouxe revista nenhuma Mas vou falar de uma revista que foi lançada em maio Aqui pela editora Panini Que é a Aranha Fantasma A Gwen Aranha Eu sempre vou falar Spider Gwen ou Gwen Aranha Mas ela se chama Aranha Fantasma Atualmente E foi publicada em encadernado Com a última fase da personagem Escrita pelo Sinan Maguari E tem as edições 1 a 10 Da respectiva personagem Da Gwen Que, bem Eu queria falar sobre ela Principalmente porque eu li a revista Para fazer o podcast lá no Aracnofã Procurem o site do Aracnofã E os podcasts são bem legais A gente fala sobre várias revistas do Homem-Aranha Na verdade Todas as revistas que envolvem O universo aracnídeo A gente comenta Seja nas sextas-feiras Nas sextas-feiras Os programas mais Mais atuais Seja na quarta Os programas mais clássicos Então desde o primeiro número Do Homem-Aranha É possível encontrar Mas não estou a ficar aqui para falar sobre a Aracnofã Eu quero falar sobre a Spider Gwen Ou Aranha Fantasma A personagem da Gwen Stacy Eu acho que vale a pena fazer Essa contextualização Porque ela sempre assombrou O universo do Homem-Aranha Ela foi criada nos anos 60 Viveu durante os anos 70 No final dos anos 70 Ela morreu Numa história bastante marcante Que, bem Modificou completamente O status Da revista Do personagem Da revista do Homem-Aranha A morte da Gwen Ela impactou Inclusive O próprio cenário dos quadrinhos Ela foi uma morte importante No cenário dos quadrinhos A morte dela Inclusive Ela foi Um elemento Um elemento repetido De certa forma Ou pelo menos Referenciado Em dois filmes Em duas franquias Do Homem-Aranha A primeira Do Tobey Maguire Que o primeiro filme É praticamente a mesma história Só que ao invés da Gwen Tem a Mary Jane E aí a Mary Jane Não morre Spoiler Ela não morre Mas a Gwen morre Numa cena Semelhante Semelhante Numa sequência semelhante Depois Nos anos de 2010 O filme O segundo filme Lá do Homem-Aranha Que eu esqueci o nome Do ator Que Bem, eu não gosto Dessa versão Mas é o que tem O Electro Enfim Tem uma cena parecida Da queda Da Gwen Stacy Nesse caso Com a morte Da Gwen Numa cena Que embora eu não goste Do filme Não gosto dessa franquia A cena Tirando uma coisinha Um detalhezinho Da teia Que faz uma mãozinha E quem sabe Quem assistiu Entende Sabe o que estou falando A cena é impactante A cena Ela é bem Ela é É bem É bem É bem pesada Embora a personagem Ela tenha sumido Ou tenha morrido Nos quadrinhos Quem é morto Sempre aparece Então ela volta Nos anos 90 Como clone Depois ela volta Nos anos 2000 Como um flashback Escrito pelo Straczynski Que todo mundo Quer esquecer E aí Finalmente Ela volta Nos anos de 2010 Agora com uma nova personagem Uma nova personalidade Dentro desse universo expandido Que foi o Aranhaverso Com uma personagem Uma Gwen Stacy Com poderes De uma terra paralela Onde o Homem-Aranha É a Gwen Stacy E não o Peter O Peter Ele se transforma Num arco vilão Que é o lagarto Acaba morrendo Bem, tudo isso No primeiro arco E o que mais chama atenção Da Gwen Stacy Desse universo Terra 75 Ou 65 Alguma coisa assim São duas coisas A gente tem Um design De roupa Da personagem Que é um dos Mais interessantes De super-heróis Dos últimos anos E de vários Vários anos De toda a história Dos quadrinhos Eu gosto muito Desse uniforme Mas também Ele tem todo Um senso estético Interessante A personagem O universo dela Não tem tantos super-heróis Na verdade Não tem super-herói nenhum Ela é a primeira super-heroína Os vilões Estão começando a aparecer E o cenário Ele tem uma pegada Não vou dizer A Gwen Stacy Ela é baterista Ela trabalha Ela toca numa banda Das Mary Janes Que é a banda Da Mary Jane E tem outro pessoal E esse caráter Ou essa característica musical Ela vai levar A personagem A todo o universo Ser pintado Mas com cores Artificiais De verde De roxo Tem toda uma estética Tem toda uma estética diferente E é interessante Essa estética Faz com que a personagem Com que o universo dela Seja único Seja diferente De qualquer outro Que já tenha acontecido Essa personagem Todo esse cenário Identidade revelada Identidade revelada Assim que a identidade dela É revelada Mesmo passando um tempo Na prisão Ela vira uma celebridade E essas dez edições A gente vai pegar Justamente nesse momento Onde ela é uma celebridade Na terra original dela Mas por ser uma celebridade Ela não consegue Ter uma vida comum E aí ela vai Para a terra meio meia Para fazer Uma faculdade Ela Uma outra característica Que a gente pode Levantar da Gwen Stacy Dessa Gwen Aranha É que ela Sempre ficou Transitando entre mundos Criada No universo Onde tinha O Aranhaverso Onde o Aranhaverso Já existiu Ela nasce na revista Uma revista do Aranhaverso A Edge of Spider-Verse E bem Ela acaba Conquistando muitas pessoas Muitos fãs E vai estar sempre visitando Os dois universos Porém pessoalmente Eu detesto As histórias dela Nossa Como foi difícil Ler cada uma delas Eu lia com esperança De gostar Eu lia pensando Na parte estética Que era interessante E o roteiro Tem uma ligação Estética muito boa Sabe Com a arte Mas eu não gostava Eu definitivamente Não conseguia Gostar Dessa personagem A não ser Que ela participasse De outras histórias Como tem um arco Da mulher Das Mulheres-Aranha Aparece tanto A Mulher-Aranha Quanto a Silk E bem Com essa Essa série Foi É uma minissérie De encontro De crossover Que foi bem legal Não sei se eu falei Sobre ela aqui Mas no Aracnofã A gente A gente tem Um programa específico Dessa Dessa revista Bem Foi um encontro Que eu acho legal Que eu tenho Um desenvolvimento Eu tenho toda a cronologia Da personagem Na minha cabeça Mas eu não gostava Até que o Jason Latour Sai da personagem E vem Esse novo personagem Esse novo autor Que é o Cina Maguire E enfim O Cina Maguire Eu gosto Porém Quem gostava Da Aranha Fantasma Da Guain-Aranha Não gosta Do Cina Maguire Enfim É uma É uma Quebra de paradigma Bem grande Inclusive A parte estética Ela se perde bastante A gente tem Aquele Universo Bem trabalhado No universo Original Da personagem Mas aquelas Cores Mais Mais Presentes Mais Impactantes E o tipo De história Que era criado Ele se perdeu E virou Uma história Mais comum Esse encadernado Específico Foram Como eu disse Dez edições Foi cancelado Nos Estados Unidos Um pouco por baixa venda Um pouco por estar Dentro Foi 2020 Então bem no meio Da Covid-19 Vários títulos Foram cancelados Então aconteceu Vários desses problemas A personagem Não foi esquecida Ela continua aparecendo Mas enfim O que tem esses dois arcos O primeiro Vai apresentar Bem essa questão Da Guain Indo para o universo Meio Meia Para Cursar uma faculdade Com a padrinhada Pelo Peter Parker Enquanto Ela tenta Viver a vida dela Também Fazendo as patrulhas Dela No universo No universo dela No universo 65 Se eu não me engano Nesse meio tempo Quem aparece É o Chacal Inclusive tem o Chacal Dos dois mundos Eles se encontram E nessas cinco edições São histórias Simples São histórias Que vão remeter Inclusive A qualquer Enredo De séries Adolescentes Por causa dessa questão De adaptação Novos amigos E tal Mas tem umas cenas Bastante impactantes De mortes Que ocorrem Que definitivamente Eu não estava esperando Até pelo tom Que estava sendo desenvolvido O segundo arco Eu acho ele Bem mais fraco Ele ao invés De desenvolver Continua com Os cinco primeiros Continua com O Chacal Com o Homem Lobo Que também é o grande Rei do crime atual Daquele universo Não A gente tem a aparição Do Johnny E da Sue Storm Eles são Dois personagens Que tinham desaparecidos No universo Da Gwen Stacy E que cinco anos depois Eles são Eles reaparecem Sem memória Do que aconteceu Nesses últimos cinco anos Inicialmente Podia até ser interessante Embora tenha deixado O plot em aberto Para serem trabalhados Mas não sei O desenvolvimento Não foi tão legal Assim A gente tem Uma ideia Que os dois Os dois irmãos Eles são explorados Sempre foram explorados Mediaticamente Pela mãe Eles têm O pai deles Foi preso Por ser considerado Um serial killer Ele matou Algumas pessoas Não foi bem resolvido Esse lance E a história Vai se desenvolver Com elementos Muito legais Tem elementos Que eu gostei Mas ela não empolga Tanto Acho que tem uma Não sei O roteiro Não foi bem trabalhado E termina uma edição Número 10 Muito corrida Obviamente Ela foi cancelada Antes da época Dá para perceber Várias coisas Que iam ser trabalhadas Que de repente Se encerraram Bem A Gwen Stacy Ela vai aparecer No arco Do Homem-Aranha Da revista mensal Do Homem-Aranha E depois Ela vai aparecer No arco Do Rei Negro Do Venom Nos Estados Unidos Isso já aconteceu Vai acontecer aqui no Brasil Nesse segundo semestre Mas ainda assim Bem Enfim Depois dessas duas Dessas duas histórias Que eu ainda não li Que ela vai aparecer Provavelmente Eu espero Que ela retorne Em título próprio Agora Com o mundo Mais calmo Sem grandes problemas Já enfrentando A Covid Principalmente Estados Unidos Que já avançou bastante Nesse caso Talvez Alguns títulos Retornem Espero que A Aranha Fantasma Nunca imaginei Que eu ia falar isso Mas espero que A Aranha Fantasma Volte com o título próprio Pelo menos Para encerrar Esses arcos Que volte com o Sino Maguire Justamente porque Ele estava trazendo Estava trazendo Essas propostas Que foram Meio que deixada Deixada No ar E sem encerrar Essa foi a Aranha Fantasma Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinham o canal Assinham o pedro Para o Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Galdi Onde falo sobre filmes E séries Todos os dias Com desenhas novas Tem também Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Amigos meus A gente conversa Sobre vários temas Filmes, séries, quadrinhos Entrevistas E a gente Tem programas Que são de certa forma Temporais Então procura no Spotify Procura no Anchorage Vocês vão encontrar O Fortaleza Quântica E qualquer programa Acho que dá para escutar Que são Bastante divertidos No mínimo Tem várias referências Que vocês podem Buscar E vocês podem Várias recomendações Que vocês podem encontrar Além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal A Aranha Fantasma Tem na Amazon Que eu sei Inclusive está em promoção Ou pelo menos Vez ou outra Volta em promoção Tem no site da Panini Tem lojas especializadas Então Eu aconselho Comprar em lojas especializadas Para ajudar essas lojas Comprar na Amazon Para ajudar O canal do Presto E em último caso Comprar na Panini Porque afinal Se vocês querem a revista Em algum desses lugares Vocês vão encontrar Vou ficando para aqui Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Comentem A gente conversa comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos